Música 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 O que você está? Echa essa água! Que um guapo! Ui! Não está aqui! Deixem-se! Não vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai com a mamãe Coco? Vai com a mamãe, sim! Não, não pegamos a mamãe Coco? Pode ser, não pegamos a mamãe. Para quem a mamãe a mamãe? Ah, já! Tomem a mamãe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Que onda perdida Boa tarde, alianciado. Estamos alianciados. Que tal? Como esta? Todo tranquilo? Todo tranquilo. Como é sacado? Se afuera a luz. Se afuera. Se afuera. Aqui estão dizendo que se passe ao agua. A pipa chévere, disse. A pipa que passe ao agua. Vai ouvir? Que hablan aqui? Venir. É que ele não tem a culpa que o traicione. Estamos à ordem. Doce motores. Ojalá. 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 para o que você quer? para amanhã vamos com a outra, com a outra, com a outra, com a outra com os outros com os outros olha a blanquista vlog já, 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 já está tarde já já a可 ela já com os outros a caiba a angelBS a Bochelito! Jajajaja Jajaja 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 Vamos lá. Vamos lá.